Esta é mais uma aula do canal BECSTUDIO, eu sou o Fábio Beccari e neste tutorial você vai aprender de forma bem simples a criar uma dark art que afinal não tem muito segredo, é só sobreposição de texturas esta é uma aula que foi solicitada porque ela foi gravada no ano de 2004 e uma moça que acompanha meu trabalho que é a Gisele Freitas Marques se não me engano, ela mandou um e-mail solicitando esta aula que ela me acompanha desde essa época, desde este tempo que eu disponibilizava as aulas para download muitos e muitos anos atrás, dez anos atrás bom, então eu vou explicar como fazer a dark art, é uma aula rápida, sem muita frescura tem três imagens aqui, uma que é inicial e duas texturas, que é o segredo da dark art é uma textura, essa aqui é uma textura boa, que é a mesma que eu utilizei lá na aula de 2004 é a mesma, é uma textura de sutura, sei lá, sei lá, uma coisa nojenta aqui e essa aqui é uma parede lá que estava mil anos atrás no escritório lá eu tirei essa foto aqui que é um compensado que rasgou lá uma brincadeira de um pessoal lá que me meteu a cabeça aí, rasgou o compensado eu até tirei a foto, porque eu sei que esse tipo de imagem que parece uma porcaria rachadura de parede, ferrugem, madeira velha isso tudo serve para você criar backgrounds diferenciados então é sempre bom você tirar, tem hoje tecnologia dos celulares com câmeras boas dá para tirar foto de tudo quanto é porcaria eu tiro foto de tudo na rua, já falei isso nas aulas anteriores tudo que eu vejo moscano lá que é coisa feia, nojenta, lixo é lixo, eu tiro foto de tudo e eu sempre uso, sobreponho com textura, enfim agora eu vou mostrar então como fazer essa sobreposição que não tem segredo nenhum também, vou dar um duplo clique nessa imagem estão disponíveis as três aí para download na descrição da aula eu estou aberto com o meu Adobe Bridge, mas você pode ir pelo comando File Open no Photoshop eu vou dar um duplo clique aqui e abrir essa imagem essa imagem aqui ela está com os highlights muito estourados aqui fica um brilho muito mais intenso que as outras partes da imagem vou fazer uma correção simples aqui, eu vou pela aba de canal isso aqui serve também para outro tipo de correção de fotografias de moda enfim, equilibrar cores da sua fotografia de forma muito simples para selecionar só os highlights, você vá pela aba Channels pode ser aberto pelo Window Channels e você simplesmente mantém o Ctrl pressionado a tecla Ctrl pressionado e dá um clique neste thumbnail escrito RGB feito isso, você volta para a aba Layers seleciona Curves, o layer de ajuste Curves ou aqui por baixo, clica e Curves e agora você vai diminuir esta propriedade aqui bem aqui, neste primeiro quadradinho no bico do primeiro quadradinho da esquerda para a direita você põe um pouquinho para baixo olha só como você já equilibrou as cores aí se fosse uma correção fotográfica mesmo você regularia o Rule Saturation, o Color Balance enfim, você chegaria no resultado interessante mas olha como já tirou só com um simples ajuste se você já tirou aqueles Highlights excessivos bom, agora eu vou converter as duas aqui selecionar este layer, Ctrl pressionado clica neste de baixo, clica com o botão direito e Convert to Smart Object só para começar a aula então agora eu vou trazer para cá outra textura então voltando lá para o Adobe Bridge vou começar com esta aqui clica com o botão direito no Bridge ou pelo Photoshop File Place Embed ou Place Linked e traz esta imagem aqui pelo Bridge clica com o botão direito Place in Photoshop então ele já faz o Place aqui para mim vou pressionar Enter e vou selecionar a minha ferramenta Brush aqui, seleciona a ferramenta Brush clica com o botão direito do mouse seleciona um Brush suave o Cyphe vai depender do tamanho da imagem pode ser outra que você vai trabalhar mas eu vou criar uma máscara aqui seleciona este layer que acabamos de trazer aqui para o Photoshop cria a máscara e agora eu vou pintar de preto a cor do folio de grau de estado em preto e vou esconder porque a área de interesse é só esta área aqui dentro que sobrepondo vai ficar um efeito interessante então vou apagar aqui na verdade fazer esta máscara escondendo estas áreas aqui pode até aumentar mais o tamanho do Brush não precisa ser muito certinho não não precisa ser muita frescura pode eliminar aqui estas áreas passando grosseiramente mesmo tranquilo é isso aí ó só isso aqui que eu quero até porque o que é branco vai ser eliminado porque eu vou sobrepor de forma simples agora com a Move To posiciono mais ou menos aqui ó sobrou umas coisinhas ainda mas depois eu tiro Ctrl T que é o Edit Free Transform você rotaciona um pouquinho este elemento posiciona mais ou menos aqui Shift pressionado e o Alt também e vou diminuir aqui um pouquinho coisa bem simples ó só diminuir o tamanho aqui posiciono pressiono Enter agora vou ajustar de novo a máscara que ficou umas partes aqui ó para fora volto lá no Brush apago aqui que ficou de excesso para fora inclusive estas áreas aqui ó do nariz próximo ao nariz para que apareça mais e aqui também ó só aqui até aqui um pouquinho ó essa parte aqui e agora mudo o Blend Mode para Multiply olha só o efeito que já deu no rosto com uma coisa de um com um otário que bateu a cabeça lá no escritório os cavalão brincando de lutinha isso há muitos anos atrás bateu a cabeça no compensado estorou lá eu falei vou ter que tirar proveito de alguma forma disso aí aí eu tirei a foto desse lugar olha só como que ficou ó olha nem parece nessa parte de cima aqui parece que a pele da moça está aberta está rachada né então beleza agora eu vou duplicar esta mesma camada vou colocar uma parte aqui também na parte do peito da moça eu vou então com o Alt clica e arrasta ele duplica ou duplica o próprio layer aqui um Ctrl T para transformar a imagem vou rotacionar posicionar mais ou menos aqui assim com a brush estou novamente trabalhando na máscara pintando na máscara eu vou reduzir só um pouquinho aqui para passar aqui ó só para eliminar esse excesso aqui em cima também eu vou voltar nessa aqui ó eliminar um pouquinho aqui ó na testa aqui ó só esse excesso aqui ó quando melhora um pouquinho o resultado aí show de bola aqui eu acho que até voltar um pouquinho vou pintar de branco agora só essa parte aqui ó ó aí assim ficou melhor aí agora ficou bom o resultado agora faço o seguinte trago a outra textura volto lá para o meu Adobe Bridge pegar essa textura aqui ou pelo comando File Place do Photoshop novamente só que aqui eu vou pelo Place do Bridge clicando com o botão direito em Photoshop ele traz a imagem para cá só esticar um pouquinho para cobrir toda a imagem aqui e essa o Blend Mode Overlay mudar para o Blend Mode Overlay só que ficou abaixo né da outra porque eu estava mexendo no layer mas eu ponho para cima esse aqui ó põe para cima para cima sempre está selecionado o último layer porque eu estava com esse layer selecionado aqui quando eu trouxe do Bridge então ele sempre coloca acima se eu tivesse com esse teria colocado certo essa aqui em Overlay acima das duas só com isso já deu um destaque só que eu vou dar uma regulada agora com layers de ajuste coisa bem simples eu vou criar um layer de ajuste primeiro Rule Saturation porque está muito excesso de cor vou reduzir aqui para menos menos 25 mais ou menos está legal vou criar um layer de ajuste Color Balance Acredito eu que vai ficar ligado com Color Balance só acentuar um pouquinho em Midones os tons médios eu vou acentuar os vermelhos só uma leve mudança aqui ó mais 7 só isso outro layer de ajuste agora um 3D aqui um 3D LUT aproveitar e colocar um Bleach um Bleach ou um look mais cinematográfico com esse tem um que chama Horror Blow aqui ó que já é próprio para cine de terror olha só como é que fica o look da parada pode testar esse Bleach aqui também que fica um resultado diferenciado um look mais envelhecido outra parada mas eu vou colocar esse Horror Blue aqui esse aqui está legal e vou criar um outro layer de ajuste ainda de Levels pode até um outro Curves acho que vou criar um Curves aqui e vou escurecer aqui agora o ponto médio do meio aqui ó deixa eu trazer mais para cá esse aqui para ver como que vai ficar não esse aqui nem tanto assim vamos ver aqui ficou acho que é um resultado bom deixa eu esclarear um pouquinho mais aqui dá um contraste maior olha aí aí sim ó você pega os pontos você configura mais ou menos desta forma aqui ó resultado bem macabro mesmo né ficou ó sem muita frescura você já criou o efeito Dark então uma aula antiga uma regravação simples aí só para esclarecer uma dúvida as pessoas que me pedem lá o pessoal que me manda por e-mail sempre costuma responder ou através da fanpage do facebook inscreva-se em nosso site participe olha só o resultado que legal ó poucos passos você fez isso as imagens usadas não tiro nem por baixo essas texturas aí são texturas muito boas então aproveite para usar em outras imagens olha o resultado como ficou legal o que era né a imagem inicial na verdade até com uma pequena mudança que eu fiz lá né o que era e o resultado final com simples processos de sobreposição de texturas e também com layers de ajuste de forma muito simples então fiquem com Deus inscreva-se em nosso site participe lá dentro que o site vai bombar vai ter sorteios de curso vai ter sorteio de equipamentos em breve então faça parte da nossa rede inscreva-se em nosso site e aí o seguinte